Já avisei que vai da merda isso Vai da merda, vai da merda Vai da merda Não dá nada, caiu na água Ele caiu na água Ele caiu na água Ele caiu na água Ele já está defusado Agora ele está defusando Eu vi ele caindo na água Sobra, sobra Ficou 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 Poxa O capete aqui da B não tem ninguém Vai ser pra ele Eu como sabe né Mas daí você não olha o meio Mano Ficou 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 Ficou